Oi pessoal, bom dia! Todo mundo bem? Na paz? Pessoal, hoje eu estou aqui para passar uma super dica para você. Vocês acompanham o vídeo até o final, tá? Que eu vou estar trazendo uma dica muito boa para vocês. Ontem eu fui na cidade para comprar um bebedouro aqui na minha cidade. Aqui na minha cidade, eu procurei na cidade inteira, gente. Não tem bebedouro para gado em lugar nenhum. Resumindo, aqueles que trouxeram para mim aqui, eu não sei se vocês viram num vídeo que eu postei, eles trouxeram de Colmeia, que fica a uns 40 quilômetros daqui. Então, eu não ia sair daqui para ir buscar um bebedouro lá a 40 quilômetros. O rapaz não vai me entregar aqui só um bebedouro. Eu preciso de um, porque como eu isolei o bebedouro ali da praça de alimentação, que estava sujando muita água, fedendo, então eu resolvi isolar, que ficava bem próximo do coxo. Aí eu isolei ele e coloquei e fiz um depósito lá de sal mineral, como vocês viram. E daí eu fui procurar esse bebedouro e não encontrei. E o que eu fiz? Eu vou estar mostrando para vocês tudo direitinho. Então, gente, vocês estão vendo aqui? Essa é a minha carretinha, né? A carretinha de carregar o bagulho. Eu tenho, eu dei até uma reformadinha nela, que ela estava assim, meia feia. Dei uma pintadinha nela, tá? E dentro dela aqui, vocês estão vendo, é areia. E aqui, gente, isso aqui é uma manilha. Aqui nós chamamos de manilha para poço. É aquela manilha que você usa para poço. Eu não sei como é que vocês chamam aí, tá vendo? Está amarradinha. Eu cheguei e coloquei ela aqui. E vou fazer um bebedouro. Vou fazer um fundo. Ela é toda aberta. Vocês estão vendo aqui? Porque ela é toda aberta. O que eu vou fazer? Eu vou fechar, vou colocar ela no chão e vou fazer um fundo nela. E vou fazer um bebedouro. Esses bebedouros que eu comprei aqui, que vocês viram descarregando aqui no caminhão, aqui na chácara. Eles custam hoje, na média, de 600 reais. E é um bebedouro de 500 litros, gente. Hoje ele está nessa média, né? Eu comprei eles mais baratos a 500 e pouquinho naquela época, né? Hoje eles já estão 600. Então, o que eu vou fazer? Essa manilha, ela me custou 160 reais. Eu vou gastar aqui o quê? Os dois sacos de cimento. Vamos supor que eu gaste aqui dois sacos de cimento. Dois sacos de cimento são 70 reais. Mais cento e pouquinho, 200 e poucos reais. Mais umas, vou gastar aí umas, umas dez latas de areia. Um exemplo, para fazer a base e tudo aqui. Dez latas de areia, que a lata de areia são dois reais. Então, eu vou gastar vintão, né? Essa ideia, eu vou passar elas para vocês. Vou passar ela para vocês, amigo aí, que tem suas propriedades aí, que é difícil. O acesso também, igual eu aqui. Vai ser uma boa, tá? Olha só, gente. Coloquei a manilha aqui. Está vendo? Já fiz a instalação aqui. Peguei outro cano que vem de lá. Cavei. Está vendo? Coloquei o joelho aqui. O joelho LR, gente. Buxa latão, viu? De meia, que é para vocês pôr a boia embaixo. Está vendo? Tudo aqui, cavadinho. Arrumadinho. Agora nós vamos fazer ali uma massa. Para a gente fazer o piso aí dentro. Pessoal, aqui está a massa já quase pronta. Eu botei dois carrinhos. Dois por um, né? Dois carrinhos de areia e um saco de cimento. Para ficar bem... Beleza mesmo. Treino do jeito. Pessoal, olha só. Piso puxado aqui dentro. Está vendo? Estão vendo a diferença lá do piso? Está mais verde para o outro mais claro. Ali eu deixei no meio, que é o lugar de eu pôr a boia. Está vendo? Como ele é um bebedouro pequeno, eu não vou deixar a saída, não. A gente limpa ele mesmo com um balde. É que aqui de três... De quatro em quatro dias a gente tem que limpar os bebedouro. Não tem jeito. Então, eu vou deixar só a boia aí mesmo no meio. Está vendo? E depois eu vou estar mostrando tudinho aqui direitinho para vocês. Como é que funciona o sistema da boia que eu vou fazer aqui. Está? Agora vamos aguardar secar. E daqui um pouco eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, hoje eu estou aqui de volta. Para concluir aqui o meu serviço aqui do bebedouro, né? Que eu comecei a fazer o bebedouro. E como eu fiz ali, eu puxei o piso embaixo. Então, eu tinha que dar um tempo, né? Para secar tudo. Para a gente poder fazer o processo. Para pôr água, tudo certinho, tá? E agora eu vou estar mostrando para vocês aqui. Tá? Passo a passo. Olha só, gente. Aqui. Vocês estão vendo essa garrafinha de álcool aqui? Isso aqui depois vocês vão saber para que é, tá? Olha só. O bebedouro ontem deu uma chuva boa. Tem até um pouquinho de água dentro. Vocês estão vendo ali no fundo. E aqui, gente, eu vou colocar... Os bebedouro eu gosto sempre de colocar um... Um registro. Para facilitar na hora da limpeza, né? Então, eu dei o fiz aqui. Puxei aqui tudo arrumadinho. E agora eu vou cortar e vou colocar um registro aqui. E depois nós vamos lá para o procedimento da caixa ali que é ali dentro. Tá? Para fazer a... Para colocar a boia, instalar a boia, essas coisinhas. Olha só, pessoal. O registro está aqui colocadinho. Agora nós vamos passar ali para dentro da caixa. Para a gente instalar a boia. Para a gente poder ligar a água. Só me acompanha aí que eu vou mostrar. Então vamos lá agora, pessoal. Passar aqui para dentro da caixa. Não sei se vocês dão para ver aí, mas eu estou de short e de sandália, né? Porque agora eu vou ter que entrar aqui para dentro da caixa. Vocês estão ouvindo o barulho aí, gente, da água? Pessoal, eu estou aqui agora dentro da caixa. Vocês estão vendo aqui que a água... Fedor mesmo, viu, gente? Graças a Deus. A águinha da chuva aqui, vocês estão vendo? Eu vou... Agora nós vamos passar a instalar a boia, tá? Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês, gente. Mas não vai ser fácil, né? Mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui como é que está lá certinho. Porque não tem como eu segurar o celular e fazer esse procedimento. Pessoal, eu vou tentar mostrar para vocês aqui da maneira mais fácil. Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo direitinho, porque eu estou sozinho, tá? Estou com o tripé. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vai aparecer aí, gente, algumas... Um dedinho aí no meio da câmera, mas vocês não reparam não, tá? Vocês estão vendo aqui a bolinha branca? Aqui foi onde eu coloquei o joelho, que é bem no meio da caixa. Está vendo? Eu vou... Agora o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou remover ele. Esse... É um plug, né? Que se fala aqui. Eu coloquei o joelho, que é uma conexão. Aí, agora eu vou remover ele. Trabalho ruim, mas é assim mesmo. Tudo dá trabalho, né, gente? Estão vendo aqui, gente? Eu tirei o plug. Agora está só o joelho aqui. Que é um joelho LR de 25 para meia, que é para boia. Bucha latão, aqueles que tem um latão lá. E aqui está a boia. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar essa pecinha aqui da boia. Gente, aconteceu um probleminha aqui. O celular caiu, né? Sozinho é difícil, viu? Mas é assim mesmo. Nós vamos mostrando aqui devagarzinho e a gente vai conseguir. Aqui eu tirei essa pecinha aqui da boia. O que é que vai acontecer? Essa boia vai ficar aqui, ó. No meio da caixa d'água. Está vendo? No furo que eu deixei. Aí o que é que vai acontecer? Essa parte da boia aqui, gente, eu vou remover. Está vendo? Essa parte aqui, ela tem uma rosca, né? Olha aí, está vendo? Eu vou remover ela. O que é que eu vou fazer? Aqui do lado aqui, gente, tem essa pecinha aqui, ó. Tipo uma presilha. Ela é uma presilha, né? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou remover ela também. Está vendo? Tirei a presilha. E tirei a pecinha aqui. O que é que eu vou fazer? Essa pecinha, eu vou colocar ela reta. Está vendo? Olha aí. Ficou retinha. O que é que eu vou fazer novamente? Vou chegar ela aqui. Colocá-la no lugar novamente. Vou colocar a presilha. Está vendo? E vou fechar novamente. Está vendo? Aí o que é que vai ocorrer aqui, gente? Essa pecinha aqui, essa frente aqui, eu vou pegar o alicate e vou dobrar ela também. Está vendo? Está vendo? Agora eu vou pegar uma veda rosca, a fita veda rosca. Vou trazer ela aqui. Vou passar... Aí vou pegar a veda rosca, gente. Vou passar bastante fita veda rosca nessa pecinha aqui, ó. Aqui é a boa. Vocês estão entendendo, gente? Qualquer dúvida nos comentários aí, vocês podem deixar que eu esclareço, tá? Então, gente, bastante veda rosca, está vendo? O que é que nós vamos fazer agora? Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, o movimento, está vendo? Abriu, fechou. Perdão. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Agora eu vou vir aqui, gente, colocar a peça. Está vendo? Prontinho. Colocado, vocês estão vendo? Aqui, gente, ó. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um cabo de aço, gente. Aqueles cabos de aço encapados. Aqueles que você compra para varal. Aí você vai vir aqui e colocar na pontinha aqui, ó. Eu vou pegar um alicate corte. Porque ele tem um aramezinho. Então, assim. Está vendo, gente? Olha o cordãozinho. O que é que você vai fazer? Você vai pegar uma garrafa pet. Ou um... Aqui vocês estão vendo um vidro de álcool. Está vendo? Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão amarrar esse arame aqui, ó. Está vendo? Você não pode amarrar agora direto, porque a gente tem que fazer a regulagem, tá? Então nós vamos soltar a garrafa aqui dentro. E vamos abrir a água agora. Soltamos a água. Agora nós vamos esperar ela encher, viu, gente? Olha só, pessoal. Aqui, ó. Vocês estão vendo o cabo de aço? A boinha lá embaixo, lá. Está vendo? Marrada. E aqui eu marrei a garrafinha. De álcool. Se você tiver uma garrafinha pet. Pode ser uma pet grande também, de dois litros. Aquela pet de um litro. De um litro e meio. Todas elas são boas, tá? Aí o que é que você faz aqui, ó? Encheu a caixa aqui, ó. Você regula e marra aqui no gargalo da garrafinha. Está vendo? Você marrou. A caixa encheu. Você regula na posição aí que você achar que está boa. Eu não gosto muito de cheia. Desse jeito aqui para mim está bom. Não precisa ficar muito cheia, não. Então aqui encheu. Ela suspendeu. E está aí, gente. Uma ótima ideia. Uma economia. Eu estava calculando aqui. Esse bebedouro, ele não saiu nem 250 reais para mim. Então é muito barato. Porque se você for comprar um bebedouro de 500 litros hoje, ele é mais de 600 reais. 600, 600 e pouquinho. Então é uma economia muito boa. E prático, né, gente? Ficou bem prático aqui. Então foi uma ideia boa. Coisa de Deus mesmo. E eu agora não compro mais bebedouro, não, gente. Compro só a manilha de poço e faço os bebedouro. Não mexo mais em comprar bebedouro. Está vendo? Ficou muito bom. Muita gente vai me perguntar aí. Edmilson, por que você não deixou um buraquinho para lavar, para sair a água na hora de lavar? Gente, eu particularmente não gosto. Porque não tem jeito. Sempre dá um vazamento naquele orifício que você deixa ali para sair a água, para lavar. Então é pouca água. É um bebedouro aqui de uns 500 litros d'água. Então o que é que eu faço? Eu pego uma mangueira daquelas mangueiras de 3 quartos. Pode ser uma mangueira preta mesmo. Eu pego e coloco ela aqui dentro e puxo a água como se estivesse tirando o combustível de um carro, sabe? Puxo, tiro o excesso de água, deixo só um pouquinho. A hora que estiver acabando lá eu tiro a mangueira. E aí o resto eu lavo com balde, tiro e jogo fora com balde mesmo. Então não dá trabalho nenhum. Está vendo? Ótima ideia aí. Vocês que gostou aí, gente. Veja aí se vocês aprovaram ou não a minha ideia. E aqui, gente, uma grande vantagem também. Aqui o gado vai bater, ó. O gado bate, bate, mas não vai conseguir porque o gado não consegue morder essa garrafinha. Então ele vai bater aqui, vai rodar para um lado, para o outro, mas eles acabam desistindo. É uma ideia ótima, tá? Está aí o bebedourozão em pleno funcionamento, tá? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou aí, dê o seu joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz de Cristo, tá bem?